Mami, quando eu te conheci, soube que eras pra mim Sabia que tu e eu seria algo Mami, quando eu te conheci, soube que eras pra mim Sabia que tu e eu seria algo Mami, quando eu te conheci, soube que eras pra mim Sabia que tu e eu seria algo Seríamos algo assim, mais que amigo e mais que vecino, mais que conhecidos Algo assim tipo o meu e o Julieta, um conto de fada que nunca haveria, mas tristeza Tudo empezou quando éramos niños, tu sempre coqueta e eu sempre sorriendo Cruzamos un mirada e nunca me olvido Eu me enamoraba, pero não sabia disso Pero eu fui crescer e tudo cambiou E já se pude ser um mami e isso me amou Em uma high school que eu pude entender porque já te protegia até mesmo sem saber Mami, quando eu te conheci, soube que eras pra mim Sabia que tu e eu seria algo Mami, quando eu te conheci, soube que eras pra mim Sabia que tu e eu seria algo Mami, quando eu te conheci, soube que eras pra mim Sabia que tu e eu seria algo Eu com minhas amigas, tu com seus amigos Pero de onde imaginei, juntinho comigo Me la preparo, eu não soportei Tomei coragem, decidi me correré Agarrado de sua mano e venci a temblar Te lancei um beso que jamais vou eu olvidar Pois como atraco robas de mi coração De onde esse mami, ele é o puro que pôr Mami, quando eu te conheci Soube que eras pra mim Sabia que tu e eu seria algo Mami, quando eu te conheci Soube que eras pra mim Sabia que tu e eu seria algo Mami, quando eu te conheci Soube que eras pra mim Sabia que tu e eu seria amor Sabia que tu e eu seria amor